Chegou Gasparzinho, mamãe Viola, viola na maldade Gasparzinho, bebê Gasparzinho, mamãe Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o Potoc, bebê Olha o Potoc, Potoc Chegou do cavalo Segura a gatinha, se não vai sair do galó Olha o Potoc, 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 Potoc Segura a gatinha, se não vai sair do galó E vem da palmadinha Da palmadinha Quem tá na palmadinha Quem tá palmada sou eu Da palmadinha Ô, na palmadinha Da palmadinha Que negócio Olha essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela virou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Ô, caspazinho Ô, vai no cavalinho Pior, pior, pior da maldade Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim Vai, vai Ô, cavalinho Vai, vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai Ô, vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai no cavalinho E eu da potoque Potoque, potoque Joga baixo, joga baixo, joga baixo Aqui, ó E eu da potoque Potoque, potoque Potoque E vem do cavalinho E não sai do galope Potoque, potoque 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 Ouvi com o gaspazinho Olha, não sai do galope E olha, potoque 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 Ouvi com o gaspazinho Vem Na palmadinha Na palmadinha Aqui, vem na palmadinha Quem dá palmadinha Sou eu Na palmadinha Ô, na palmadinha A palmadinha Ouvi com o gaspazinho Vem Olha, botoque Potoque 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 Segura a gatinha, se não sai do galote Isso é gaspazinho, negona Viola, viola Olha a viola que amaldete Olha a viola que amaldete